Puto! 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 Putíssimo! E aí, gente? Vamos conversar sobre o episódio 7 da quinta temporada da Nutlander. Eu já assisti ele. Vão ver aí o análise do episódio, tá? E só lembrando, meu povo, que toda quarta-feira, ao meio-dia e às 5 horas da tarde, tá rolando um vídeo sobre Nutlander, tá? Fica ligado, porque já já, né? Hoje, em especial, tá saindo na terça-feira, porque dia 1º, todo dia 1º, eu tenho que postar um vídeo de determinado vídeo, mas é isso aí, meu povo. É isso aí. Então, toda quarta-feira, ao meio-dia e às 5 horas da tarde, tá rolando um vídeo de Nutlander. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, sou da Patrícia Rocha PR e assiste o React. Bom, meu povo, acabamos de ver esse episódio maravilhoso! Incrível! Pagou tudo aquilo que eu xinguei no episódio passado? Eu tô amando esse episódio agora, gente. Do profundo, do fundo do meu coração. Sério, eu amei esse episódio, de verdade. O final dele... O pior, assim, antes de saber... Quer dizer, eu já sabia o que ia acontecer nesse episódio, né? Mas, antes de tudo, eu já tava desconfiado que o final iria ser daquele jeito, sabe? Eles não iam chegar a tempo ali no Roger pra poder ter todo o desfecho e tal da coisa ali do Roger. Mas, gente, eu adorei. Eu adorei. Então, bora conversar sobre esse episódio, tá, meu povo? O nome do episódio é The Ballad of Roger Mack. E o que que acontece? O episódio começa com a despedida do Roger e da Brianna, né? O Roger falando ali que ele perdeu o pai, um pouco mais velho que o Jeremiah, que ele era um pouco mais velho que o Jeremiah, e ele não se lembra do pai dele. E ele fala isso com a Brianna, né? De que ele tem medo de que o Roger... Que ele vá morrer e o menino não lembre dele, coisa e tal. Eu tô achando tão fofa a relação que eles estão construindo do Roger, criança e Brianna. Eu tô achando essa família tão fofa, tão fofa, sabe? Que, tipo assim, gente, como vocês não gostam do Roger, tá? Ele é muito legal. Eu gosto dele. Então, eu tô achando muito fofa essa relação que eles estão tendo aí, de construir essa família do Roger, da Brianna e do Jeremiah. Eu acho fofo ele ir lá e cantar pra criança. Eu acho bonitinho ele ali. É lógico, ele tá fazendo o papel dele como pai, tá? Mas eu acho bonitinho ele ali, mas a Brianna, com a familhinha deles, cuidando, né? Da familhinha deles. Eu acho muito bonitinho isso. Então, o que é que pega, meu povo? A gente vê a despedida deles ali. E a gente corta pro Jamie já ali no lugar, né? Onde vai rolar o campo de batalha ali. Ele falando do aniversário dele de 50 anos. O que também acontece no livro, que fala que ele tá completando 50 anos, né? Coisa e tal, papapá. Que ele tá mais velho do que o pai dele, né? Que ele chegou numa idade onde o pai dele não chegou. Então, rola todo esse diálogo ali que é muito engraçado. O Roger, o Jamie também meio que convoca ali, né? Depois, mais tarde, convoca o espírito do Dougal pra guiar ele durante a porradaria que tá pra acontecer, né? E a Claire vê aquele ritual todo ali no Rio, ele convocando. Ele falando que já fez as pazes com o Dougal há muito tempo. Gente, eu ainda tenho que pesquisar ali. Mas eu acho que aquele ator que fez o filho do Dougal é o Dougal. É o ator que fez o Dougal. Ou então, eles colocaram a maquiagem nele que me lembrou bastante o Dougal, gente. Eu tenho que pesquisar ali pra mim ver se é real ou não. Se é fico da minha cabeça. Mas me pareceu muito familiar aquela feição, tá? Tanto que, às vezes, eu até falo com o povo assim, gente. Como é que esse povo não reconhece esse povo mascarado? Sabe? Que fica dando entrevista, assim, mascarada. Eu falo, gente, eu reconheceria na hora. Se fosse alguém que eu conhecesse, eu reconheceria. Mas eu tenho que pesquisar ali pra mim saber se é o mesmo ator mesmo. A gente viu ali que a Brianna lembra de uma coisa que aconteceu ali no lugar onde vai acontecer a batalha. E vai pro campo de batalha pra avisar o pai dela, né? E ali, ela avisando eles, o Roger se oferece pra ir entregar o recado pro Mortag. Que pra, ó, dispersar todo mundo, fugir, eles lutam outro dia. Que aquela luta ali ia dar ruim pro lado deles. Eles iam perder. Gente, tô sem voz de tanto que eu gritei nesse episódio. Roger. Aí o Roger vai, né, entregar o recado. Chegando lá, ele conversa com o Mortag. E fala com ele, né, pra... Se o povo não quer ir embora, ele vai embora. Mas se salva. Porque no futuro, na próxima guerra, vai lutar todo mundo junto. Cai na porrada todo mundo. Que eles vão lutar todo mundo no mesmo lado. Que é aquilo que eu venho falando há muito tempo, gente. O Mortag, ele é muito cabeça dura. Muito cabeça dura. Tanto que, por isso, meio que contradizeu... Existe essa palavra? Ele se contradiz quando ele vai lá e conta. Fala pro pessoal se dispersar. Porque aquilo ali não era do fetil do Mortag que a gente já conhece. Né? Durante a série. Então, é... Ver ele falando que mandou todo mundo pra casa, né, voltar. Acabar com a guerra e o povo não quis. Mas foi uma coisa que pra mim não condiz com um personagem Mortag que não foge de guerra. E incentiva todo mundo. Tanto que ele tava ali incentivando todo mundo. Eu sei que ele tem a parte ali do... Da coisa de saber o futuro, né? Que os meninos estão contando pra ele o futuro. Mas mesmo assim, eu não vejo o Mortag fugindo da guerra, né? E falando pro povo não ir pra guerra. Tanto que ele fez isso em Cologna, gente. Eles tentaram... O Roger, mas a... O Roger, o Jamie, mas é que eles tentaram mudar ali debaixo dos panos. Mas em momento nenhum o Mortag... Pelo menos eu não lembro. O Mortag chegou na galera e falou Gente, vamos pra casa que vai dar ruim. Não teve isso, gente. Porque isso não condiz com o personagem. Eles pegaram partes de um personagem no livro. E colocaram no Mortag. Que é o Husband. Que até fez uma participaçãozinha lá no começo da temporada. Então, pra mim aquela parte não condiz, né? E aí entra o probleminha de ficar pegando arcos de outro personagem pra colocar no Mortag. Fui atender minha prima ali na porta. Onde é que eu tava mesmo? Xingando, acho, com o Mortag, não é? Pois é. Gente, olha só. Tá? Foi legal o Mortag aparecer? Foi, gente. Mas é aquela coisa. Ele começou a tomar arco que não era dele. E mudar arcos que ele não estava. Então, isso influenciou, sim, no rumo da série. Mas a gente vai chegar lá. Então, o Roger fala com o Mortag ali. Fala, ó. Se eles não querem embora. Então, pelo menos você vai embora. Que no futuro, quando tiver aquela guerra que vai todo mundo lutar. A gente vai estar lutando todo mundo do mesmo lado. Aí, nisso, beleza. O Roger, voltando pro lado dele, ele encontra a Mortag. É, gente. Vai falar Mortag. É assim que se escreve. É assim que se fala. Mortag. Ai, meu Deus do céu. Roger, Roger, Roger. Gente, eu nunca fiquei tão aflito nessa... O pior é que quando eu lia, eu nem fiquei aflito em relação à guerra em si. Porque, sério, gente. É muito rápido no livro. Três páginas acabou. Praticamente. Deve ser mais que isso. Mas é... Precisa entender o conceito. Mas a coisa em torno do Roger ali me deixou tão tenso. Mas tão tenso de estar lendo aquilo e ver o que estava acontecendo. Alguns detalhes foram mudados na série. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Quem sabe assim agora o Roger toma o coração de algumas pessoas, né? Eu estava com medo de colocar aquela outra parte, né? Da... Da... Como é que é? Da cena lá em si. E desse ruim pro lado do Roger. Tanto na série quanto daqui de fora, né? O povo pegar mais ranço ainda dele. Mas mudou. Eu fiquei feliz. Gente, essa foi uma mudança que eu fiquei muito feliz. Ai, eu vou ver, gente. Hoje deve sair ainda o vídeo aí de livros versus séries. Ai, vocês olham lá pra saber quais mudanças foram essas. Mas ali ele tentando convencer a Moraghi a ir embora com o marido dela. Ele abraça ela ali, né, gente? Ai, família. O pai... O marido dela é o filho do Dougal. Se você não sabe, tá? O William, que aparece ali, é o filho do Dougal com a Gailies, Duncan. Então, é os descendentes do... O... Como é que é? O Roger é descendente dele, né? Então, fica toda aquela linha ali, né? Tanto que depois dá treta aí, mas o Jamie tem que voltar atrás. Mas... É... Foi legal ali. Aquela hora mais me deu uma aflição, gente. O Roger dá um soco nele e tenta fugir. Tá? Porque o Roger não é de briga, cara. O Roger não é. Aceitem, pô. Vocês ficam brigando com o Roger. E o Roger não é uma pessoa que parte pra violência. Né? Porque... Gente, se coloca no lugar do Roger. Ele tá vivendo em uma época onde não é preciso da violência pra sobreviver. Onde ele foi criado por um pastor, né? Por um ministro. Onde realmente a violência não entra, né? Nesse quesito. Então, você esperar uma pessoa que foi criada com, sei lá, zero violência. Zero precisão de violência. Você esperar que essa pessoa vá pro passado e virar expert em tiro. Expert em porradaria. Aí é um pouco demais. A Brianna é um caso à parte, né? Porque tem gente que fala que o Frank sabia que ela voltaria pro passado. Então, tava preparando ela. Eu sei lá, sabe? Talvez é ele brincando um pouco com... Mas o Frank, ele vem de uma outra época também. Onde ele passou por uma guerra. Então, ele ensinar a atirar pra filha é até aceitável. Porque o Frank participou da guerra. Então, ele fazer aula de tiro com a filha dele é mais aceitável do que um ministro, né? É um pastor ficar ensinando sobre artilharia pro filho adotivo. Então, né? Vamos relevar aí com o Roger, tá? Então, o Roger acabou apanhando, sendo desmaiado ali, gente. Ai, Roger! Ai, eu odeio o William. Roger sumiu até então. E nisso começa a guerra, né? Começa a porradaria lá na frente. E a Brianna é super preocupada com o Roger. A Claire tentando acalmar ela, mas ao mesmo tempo atender o povo, né? E a Brianna é super aflita ali em relação ao Roger. Tanto que quando eu li o livro e tava todo mundo procurando o Roger, eu falei, gente, eles vão achar que ele fugiu. Eles vão achar que ele fugiu. Eu não lembro se no livro realmente alguém acha que ele fugiu da guerra. Mas enquanto eu tava lendo, eu tava, gente, eles vão achar que ele fugiu. Eles vão achar que ele fugiu, caralho! Acha ele! Ai, meu Deus! Foi tenso, foi tenso, foi tenso. Mas isso começa a guerra ali. O Tyrion, ele recebe ali a oportunidade de tentar apaziguar as coisas, mas não. Ele quer mostrar, ele quer colocar aquelas pessoas ali como exemplo. E, então, ele parte pra guerra, né? Contra fazendeiros que estão quase desarmados, né? No livro eles falam que estão praticamente desarmados, né? Não tem muita arma, eu acho. Não, eu acho que eles têm armas, mas eles não têm preparo pra aquilo. Eles nunca precisou daquilo. Então, é complicada a situação ali. E acaba que muita gente morre mais do lado do Murtag, né? Porque eles têm números, mas eles não têm pessoas capacitadas. Já o lado inglês tem pouco número, mas tem muita gente capacitada e muito armamento. Uma cena muito tensa e pesada foi o Jaime tendo que vestir o Red Coat. Aquela cena foi muito pesada de se ver, né? Você vê o ódio na cara dele ali, gente. O Sam tá ótimo nesse episódio. O Sam tá ótimo. Gente, cadê o M desse homem? Eu até falei durante o episódio. O Kit Harington foi indicado a M sem precisar porque ele não fez nada. Gente, desculpa. Eu gostava muito do Jon Snow antes da última temporada, tá? Eu gosto do Kit, tem um crush nele. Mas vamos à realidade. O Kit não fez nada naquela última temporada pra merecer um M. Eu estou revoltado. O Sam precisa do M dele, gente. A indicação dele, tá? Cadê a indicação do M? Do Sam ao M? Porque ele tá muito bom nesse episódio. Ele tá muito bom nesse episódio, tá? Muito bom. Ótimo, ator. Nisso começa a porradaria ali. Um monte de reguladores são mortos, né? Então, é... Nisso a gente vê que o Jamie acaba encontrando uma pessoa ali que ele conhecia. Ele tenta negociar com a pessoa, né? Falando pra ela ir embora. O menino vai pra atirar nele e aparece o Mortack pra defender Jamie. Gente, fala se essa cena não lembrou muito. Se você já assistiu Game of Thrones. Se essa cena não lembrou a cena do Jon Snow e da Ygrids. Que é aquele menininho que atira na Ygrids e ainda até faz assim, ó. Mandei bem. Só que não. Foi a mesma coisa aqui, cara. Foi tenso, foi tenso. O Jamie falou pra aqueles meninos lá que na guerra é matar ou morrer, né? Que ali você luta pela sua vida. E que você precisa daquilo, né? De lutar pela vida. E aqueles dois menininhos ali... Menininhos assim, né? Porque eles já são me velho. Aqueles dois meninos ali são os filhos de uma mulher que o Jamie pegou lá na casa dela. Que eram os filhos que ela precisava, né? Pra ajudar. A mulher precisando de uma verba, uma coisa mais necessitada. Na série não mostrou muito a necessidade dessa mulher, né? Foi uma coisa mais plural. Mas, ali naquele momento, o Jamie e o Mortag, ele... Eu acho que os dois nem chegam a conversar ou chega? Eu não sei. Sei que os dois tá ali um olhando... Gente, eu acabei de assistir o episódio, já esqueci. Os dois tá ali um olhando pro outro. O menino vai dar um tiro no Mortag. Gente, assim. Eu não tava gostando do Mortag tomar o arco dos personagens. Não estava. Mas, já que voltaram com o Mortag, vamos deixar o quê? Ele de lado até a guerra principal e ele voltar. Né? Não precisava matar ele, assim. Né? Eu fiquei chocada que eu não esperava. Eu não esperava que eles matassem o Mortag assim, sabe? Foi uma coisa tão desnecessária dele ter sobrevivido em Culloden, que é onde ele morreu de verdade. Pra ele morrer agora nessa outra guerra, sabe? Foi legal ter o Mortag na série. Foi, mas convenhamos. Foi sem necessidade. Porque qual a diferença dele morrer naquela guerra pra essa guerra? Ao meu ver, nenhuma. Só foi bonitinho a gente ver os reencontros. Mas foi triste, gente. O Sam, novamente, arrasando, tá? Sam, colega, se arrasa. O Sam arrasando na atuação ali naquele momento. Nem entregando ali, pedindo ajuda. O povo vendo que o Mortag morreu. E ele pedindo ajuda. O povo falando, ah, tá pedindo, vamos ajudar ele, né? Aí, nisso, ele leva pra Cléia. A Cléia só coloca o dedinho assim, ó. Morreu. Fala pro Jamie. O Jamie fica meio revoltado do Mortag morrer. E ele lá, né? Puto. E sofrendo com luto ao mesmo tempo. A Brianna, ela tocou no coração dela ali porque ela viu o Mortag morto. Ela automaticamente lembrou do Roger, tá? Eu acho que foi por isso que ela saiu dali. Nem pelo fato do Mortag ter morrido em si. Mas pelo fato do Roger pode estar morto também naquele momento. Então, sabe? Doeu o coração de ver a Brianna desse jeito. Mas, meu povo. O Jamie sai dali puto. Puto. Puto, 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 puto. Tá? Putíssimo. Ali naquele negócio. Enfrenta o Tyrion ali ainda, né? E o governador... Eu sei, gente. Não pode já laver as mãos, tá? É porque meu olho coça muito. Eu tenho que ir lá lavar a mão pra mim coçar, né, gente? Coronavirus. Já lavaram as suas mãos hoje? Mas, é... Foi tenso ver ele ali tendo que aceitar a morte do Mortag, né? E depois ele ir lá confrontando o Tyrion. Porque o Lorde... O Lorde não. O governador Tyrion ali... Ele... Ele vai comemorar, né? E o Jamie fala comemorar o quê, moço? Ó um monte de gente inocente que morreu aqui. E você tá querendo comemorar. Vai à merda! Aí os dois deram uma leve discussão. Ali o Jamie tira o headcoat dele. Fala, toma isso aqui, caralho. Eu amei que ele vai entregar, assim, o Tyrion... O governador vai pegar, ele joga no chão e fala assim... Pega, bitch! Ai! É muito bom! Ai, gente, tadinha. Aí ele vai pra fogueira ali chorar. Quando eu li... Quando eu vi o trailer... Tem até aqui o react do trailer. Eu pensei que essa cena dele ali na fogueira chorando, né? Ajoelhando ali perante a fogueira, né? Pra sofrer. Fosse por causa do que acontece com o Roger. Né? Aqui no final do episódio. Porque o Jamie fica puto. O Jamie fica puto com aquilo que acontece com o Roger. Eu espero muito que ele fique puto com o que acontece com o Roger na série também. Eu... Beleza, né? Aí o Jamie sofrendo ali a dor dele. Ele vê a Briana sofrendo com a dor dela. Aí ele lembra... Roger. Onde está Roger? E sai todo mundo à procura do Roger. Cara, dói o coração. Eu acho que devia ter tirado a... 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 Negócio ali, ó. A... A... Coisa dele. Como é que é? O capuz ali, ó. Porque se eu não me engano, no livro não tem capuz, né? Aquele saco na cabeça. Pelo que eu me lembro, não tem. Né? Mas eu entendo que eles devem ter colocado aquilo ali porque eles saem procurando o Roger. Falaram, ah, você viu o Roger? Ah, você viu o Roger? Ah, o Roger tal. Cadê o Roger? Só que ninguém viu o Roger. Então acho que foi por isso o de encapuzar ele. Mas no livro, se não me engano, alguém chega pra falar que viu o Roger. Alguma coisa assim. Não lembro. Sei que eles, ó... Eles já sabem aonde ir pra saber onde... Que... Onde está o Roger. No livro vai a sério a gente conversa sobre isso. Mas, meu povo, o que é que pega? Eu tô ficando sem luz. Então o livro vai a sério vai ser... Vou gravar só amanhã. É. Vou ter que gravar só amanhã porque aí eu pego o livro pra me estudar essas cenas. Mas, o que é que pega? Eles chegam lá e o Roger tá enforcado. A mão dele tá aqui. E isso tem no livro também. Que a mão dele fica aqui assim, ó. Que ele tentou segurar a corda, né? Só que ele é muito pesado, né? E ele não ia aguentar ficar pressionando, assim, muito tempo, né? Tanto que a parte onde eu marquei no livro aqui é onde a Claire fala A gente chegou tarde demais. Que é quando eles vêem lá, assim. O Roger taca a mão aqui, assim. Eu não quero falar mais que isso porque eu sei o que vai acontecer, né? Depois disso daí. Pra vocês que não leram o livro vai ser spoiler. Então, não vou falar mais que isso. Mas, ler o livro sobre essa cena foi muito chocante pra mim. Foi muito chocante. Tanto que na hora que eu li, onde a Claire fala Chegamos tarde demais. Eu larguei o livro. Eu larguei o livro. E é a metade de um capítulo. Eu larguei o livro e saí andando pela casa. Puto! Puto! A minha prima tava aqui, eu... Tava lá no quartel, eu andei pela casa, sou meu arco. Fui lá no quartel e falei Você acredita que o Roger foi enforcado? Ela, como é que é? Eu foda-se que eu não gosto de spoiler. Eu vou falar que eu preciso falar isso com alguém. Cara, eu fiquei muito indignada lendo isso no livro. Muito! Que era, ao mesmo tempo, uma aflição, um medo. Sabe? Do Roger ali. Porque o Roger, eu gosto muito dele. Na série. Por mais que eu saiba o que vai acontecer. Eu tava esperando o impacto visual da coisa. Eu acho que amenizou muito o impacto visual de ver o Roger enforcado. Por causa do saco. Mas, se não tivesse o saco, eu acho que eu ficaria muito mais impactada com a cena em si. Não que ver ele ali enforcado, mesmo com o saco, tenha não tido o impacto que eu tive no livro. Mas, ainda assim, foi impactante. Porque o episódio... Gente, eu tava suando, tá? Eu tô, ó, suando, com as costas molhadas. E olha que eu já sabia o que ia acontecer. Eu tava com frio. Eu tô com frio aqui em casa, né? Eu tava. Nem que agora eu tô quente. Eu tava com frio. Porque minha casa é muito... Meu apartamento é muito gelado, né? Que eu moro na parte de baixo. Onde não bate o sol. Né? Porque tem um muro assim. E não bate o sol aqui. E a minha casa é muito gelada. Então... E hoje tá um dia gelado. Aí nisso, eu fiquei morrendo de frio. Tanto que hoje eu gravei outro react. Eu tava com a coberta também, sabe? Me cobrindo. Porque eu tava com frio. Na hora que começou o episódio. Começou as tretas. Eu tirei. Porque eu fiquei com calor. Eu fiquei com calor por causa da tensão do episódio. Eu tava muito ansioso por esse episódio. Muito ansioso mesmo. E eu vou confessar pra vocês que eu gostei muito desse episódio. Gostei muito mesmo, tá? Achei muito bom. Achei que foi... Pelo que eu lembro, foram poucos detalhes que mudou durante a história. Acho que esse episódio foi muito fiel a esse arco do livro. Então... Tanto que a guerra ali foi só esse episódio. Foi. Mas no livro também é bem pequeno, gente. É bem pequenininha mesmo. E esse é o único confronto que tem no livro 5, tá? De reguladores e... É... A milícia. Né? Até... O livro 5 foi. Agora, pra lá, é outros conflitos. Então... Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Eu vi o teaser do próximo... Pera aí. Depois a gente conversa sobre o teaser. É... O que que pega sobre esse episódio? Conclusão final do episódio. Eu gostei muito do episódio. Como eu falei, foi um dos episódios mais fiéis ao arco do livro. A respeito do que foi apresentado no episódio. Pelo menos o que eu me lembro, minha memória é meio ruim. Que aí eu vou pegando pra folhear e falar... Ah, isso aqui foi diferente. Aí eu faço o roteiro do próximo vídeo. Ah... Eu gostei. Eu achei que as atuações estão muito boas. O Sam. Esse é o episódio do Sam. Esse é o episódio do Sam. O mais que tem é o nome do Roger no episódio. Esse foi o episódio do Sam. O Sam entregou ali nuances da atuação dele. É que ele vai e volta. Que no momento ele tá super feliz. Depois ele fica tenso por causa da guerra. Depois ele tá no meio da guerra. Naquela coisa. Naquela porradaria toda. Naquele conflito. E depois ele desce de novo ali por um momento triste. Depois ele sobe pro conflito. Depois ele tenta dar uma acalmada pra poder procurar o Roger. Então esse foi o episódio do Sam. Tá? Ó. Sam. Manda esse episódio pro M. Pra ele avaliar sua atuação. Porque ficou muito incrível. Tá? Tá, Sam? Esse é o seu episódio. Mas... É... No geral eu gostei muito disso. Gostei muito do episódio. Algumas mudanças que a gente vai conversar no livro versus séries. Se eu achar conteúdo o suficiente pra fazer. Tá? Pra não ficar um vídeo curtinho. De o quê? Dois, três minutos. Não. Gosto de falar muito. Vocês me conhecem. Mas... Ai, gente. Eu tô muito ansiosa. Sobre o teaser do próximo episódio. A gente viu ali que... Eu não quero falar coisa que dê spoiler pro futuro ali da Brianna, né? Em relação. Porque... Aí fala que o governador deu ali dois mil hectares, eu acho, de compensação pelo que aconteceu. E a Brianna fala. Não. Eu quero meu marido de volta. Mas isso é uma coisa que realmente acontece no livro. Como eu falei, o Jamie fica puto e ele vai tirar satisfação com o governador. Ele fica revoltado, né? Ele procura saber quem fez isso. Ele fica puto mesmo, né? Porque machucado tentar... Macho... Ai... Não dá pra falar, gente. Vamos pôr no que foi apresentado na série. O cara da casa dele. O filho da casa dele, como ele fala. Então, ele fica puto e o governador dá esses dois mil hectares aí pra compensar tudo. Falando, ó, desculpa aí. Toma isso aqui. É... A gente viu ali no final. Se for o que eu tô pensando, aquele finalzinho ali, eu vou ficar muito puto. Porque aquele finalzinho ali do teaser, onde tá a Claire mais o Jeremiah e o Jamie, se for o que eu tô pensando, eu vou ficar muito puto. Porque é uma coisa diferente. Eu não tô ligando a cena ao que eu li no momento. Talvez seja outra coisa. Mas na minha cabeça veio, bateu uma cena lá da Claire, da Massale e da... Como é que é o nome? Da Brianna, tá? Se for essa mudança, eu não vou gostar. Já vou adiantando que eu não vou gostar. Eu já vou xingar na próxima quarta. Mas, meu povo, vamos esperar pra ver o que vai sair disso, né? Só lembrando, gente, só hoje o vídeo de Outlander sai na terça. Normalmente o vídeo sai na quarta-feira, ao meio-dia e às cinco horas da tarde, tá? Meio-dia, análise e react do episódio. E cinco horas da tarde, o livro versus série, tá? Fica gravado isso na mente. Então, no mais, é isso, meu povo. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Compartilha o canal. Obrigada por assistir o vídeo. Beijão. Tchau, gente.